Bem pessoal, vou criar pra vocês aqui agora uma videoaula introdutória sobre como programar no NetBeans criando aplicativos com interfaces gráficas pra isso nós vamos criar aqui o nosso projeto em arquivo, novo projeto escolher Java, aplicação, desktop vamos dar um nome qualquer aqui, Java application desktop, vamos dar um finish o ambiente de programação aqui no NetBeans é bem simples logo aqui a direita você tem a paleta de componentes aqui você vai escolher todos os componentes os principais aqui são as etiquetas, os botões e um campo de texto pra receber um dado digitado pelo usuário aqui é a parte visual do NetBeans essa parte aqui onde você vai montar os componentes simplesmente clicando aqui e arrastando pra cá bem simples você clica e arrasta ele já fica preenchido aqui aqui no seu formulário todo o componente que você adiciona nesse formulário você pode vir aqui em source e ver o que está acontecendo aqui é a nossa classe desktop application2 a classe principal a classe desse formulário e aqui quando eu adicionei esses dois aqui ó ele já cria automaticamente aqui o objeto jbutton1 e jtextfield1 que são esses dois componentes que eu acabei de adicionar pra visualizar melhor podemos clicar aqui com o botão direito change variable name pra trocar o nome da variável pra ficar até mais legível colocar aqui txt nome dá um ok mesma coisa pro botão btn ok podemos verificar aqui que a mudança já foi alterada aqui isso aqui vai ser muito importante porque quando nós formos formos implementar os métodos ficará bem mais fácil de identificar qual componente nós estamos referenciando dentro do nosso método o método são as funções que serão executadas sobre este formulário aqui toda vez que você clica em um objeto as propriedades deles são listadas aqui pelo Netgeans você tem aqui as propriedades referentes a esse text field aqui temos a fonte você pode escolher a cor de fonte tamanho o texto que está sendo exibido nesse caso eu vou tirar aqui e redimensionar ele pra ficar assim aqui nós temos outras configurações alinhamento o mais usado aqui no caso é o name que é o nome da variável é o text e a fonte text é o texto que está atualmente sendo colocado aqui no objeto e name é o nome da variável você pode setar algumas configurações se ele vai ser editável ou não e aqui eu vou adicionar uma etiquetazinha só pra identificar pro usuário do que que se trata esse text box aqui eu vou dar um nome aqui eu vou alterar diretamente pela propriedade text vou colocar aqui por exemplo nome e aqui o ok no caso ok mesmo alteramos aqui o nosso título do botãozinho pronto já temos aqui um campo do nosso formulário você pode selecionar todos aqui coloca em determinada posição se quiser construir mais algum formulário alguma coisa aqui aqui já está pronto o nosso primeiro campo aqui de nome como exemplo eu vou criar outra etiqueta aqui aqui eu vou dar o nome de botar o nome dele de nome da variável de frase texto eu não quero que tenha texto eu quero que esteja limpo está aqui esse aqui vai ser o nome da variável lbl de label etiqueta nome pronto tá criado aqui já o nosso formuláriozinho simples eu vou fazer uma aplicação aqui para apenas listar nessa etiqueta aqui que está oculta sumiu né na verdade sumiu aqui o nome que a pessoa digitar vamos verificar aqui ctmlbl nome e frase está aqui sumiu mas está aqui ó o atributozinho o objeto está por aqui ó um canto sumiu aqui mas ele aparece vamos clicar aqui com o botão direito em cima do botão você pode vir aqui eventos action action performed ou então você dá dois cliques nele pode vir também propriedades eventos criar uma inovação aqui ou então dá dois cliques e clicar aqui em action create new action coloca aqui mostrar nome e aqui eu vou dar um ok aí ele já vai para a parte do código referente a esse método que nós vamos implementar aqui está um detalhe muito importante que é usado no netbeams que é a referência usando o des quando você utiliza o des ele vai referenciar o próprio formulário e com isso vai ficar bem mais fácil saber poder acessar todos esses atributos aqui apenas colocando des ponto des para referenciar o objeto formulário e ponto para listar os seus métodos e atributos com isso fica mais fácil ele está listando aqui ó todos os atributos e os métodos deste formulário bolinhas aqui vermelho em vermelho são os métodos isso aqui são os atributos alguns são privados outros são herdados então para a gente poder acessar o conteúdo de um campo um texto aqui nós vamos declarar um objeto da classe stream vamos atribuir o que o conteúdo disso aqui para ela e depois jogar na na etiqueta que está oculto aqui então para isso vamos declarar aqui um string que é uma classe str o bom do netbeams é que tudo aqui é tratado como um string todos os textos todos os textos são tratados como string dessa classe então você precisa apenas converter para esse string padrão do java a classe padrão string então aqui nós vamos fazer str vai receber .txt 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 sendo exibido no text naquele momento então eu vou utilizar o método get e aqui eu vou procurar text você pode ver que aqui ele forma o retorno mesmo tipo da string que nós declaramos então damos o enter aqui ponto e vírgula para cerrar a instrução str já está com o texto que você digitou para atribuir esse texto àquela etiqueta que nós criamos que foi frase nós vamos utilizar sempre utilizando o operador ponto para listar os métodos e atributos dessa classe e vamos colocar aqui o set text e ver aqui que o parâmetro desse método é uma string do mesmo tipo então nós vamos utilizar a nossa própria string str só que para mostrar uma frase com o nome da pessoa vamos colocar mais uma string aqui por exemplo olá e o nome da pessoa que digitou e aqui nós vamos utilizar o operador mais que nesse caso está concatenando ou seja juntando ao final dessa string que está delimitada por aspas duplas aspas duplas o nome que a pessoa digitou quando clicar no botão ele vai pegar o texto que está no text field e vai juntar com olá e mostrar o nome da pessoa aqui vamos concatenar agora o exclamação para ficar melhor agora agora vamos testar nosso programinha pronto aqui já está rodando eu vou digitar o nome por exemplo Bruno Sampaio Sampaio ao clicar nesse botão vai aparecer na frase aqui a etiquetazinha olá Bruno Sampaio tá vendo você clica aqui no ok e ele vai pegar a string que está nesse campo e vai juntar com a string olá e depois vai concatenar com o exclamação posso colocar outro nome aqui por exemplo Carlos ao clicar ele vai concatenar Juliana e aí está feita a nossa primeira aplicação em Java isso aqui é uma aula introdutória sobre como iniciar a programação com a interface gráfica no NetBeans é isso aí pessoal obrigado